Olá pessoal, nós como sendo um casal ciclista e hoje dia dos namorados, nós queremos compartilhar com vocês um pouquinho das nossas experiências nas cicloviagens que normalmente nós fazemos muitas só o casal. É isso aí pessoal, então vamos lá, a bike nos uniu, né? E aí vamos aproveitar esse momento para falar um pouco, né? Porque foi através de uma cicloviagem que a gente começou, se conheceu, enfim, começou a conversar, mas a gente fala disso em um outro momento. Então assim, o casal numa cicloviagem, eu acho que une mais, fortalece, você está todo dia ali no dia a dia, arrumar as coisas, todos os dois juntos, as dificuldades que às vezes você encontra, cansaço, passar mal, então tudo isso fortalece, né Su? Eu acho que assim, nas cicloviagens para quem gosta, às vezes assim, a gente vê alguns ciclistas solitários e às vezes a gente fica até pensando, né? Poxa vida, não tem às vezes ninguém para conversar, para ver quando vê uma paisagem bonita, ai que lindo, né? Que às vezes você encontra e às vezes a pessoa está sozinha, então assim, é muito bacana. O estar sozinho dela é por opção, mas quando assim, é um casal que está junto, e assim, ali é um pelo outro, é um cuidando do outro, não vai ter que, não tem aquela questão de ficar de cara virada, de bico, não, porque vocês dois muitas vezes em locais que vocês não conhecem, todos os dias, e às vezes um passa mal na viagem, vocês estão no meio da viagem, um tem que cuidar do outro. Exatamente, sozinho, imagine passar mal sozinho, cara, acho que não deve ser nada legal, né? Eu passei mal numa viagem, né? Então assim, é uma coisa muito gostosa, você pode ter todas as situações, né? De dificuldade de trajeto, de caminho, enfim, tudo, mas quando você está em dois, você tem aquela parceria ali, né? Junto. Mais fácil, mais fácil. Exatamente. E nos momentos difíceis, fica de experiência, né? De união, porque muitas vezes a dificuldade une, e quando tem histórias engraçadas, a gente ri junto, né? É divertido, porque tem também. É os momentos, né? Exatamente. É, assim, é uma situação, assim, muito gostosa que a gente vem fazendo há alguns anos, que a gente vem curtindo. E hoje a gente, nós vemos que tem bastante casais ciclistas, né? É isso aí, é o que até nos motivou, né? Falei assim, nossa, acho que assim, tem tanta gente que está iniciando no pedal, é casal, assim, sabe? De repente ficam pensando numa cicloviagem. Gente, façam, é muito gostoso, é muito legal, sabe? Você programa, não é, depende de onde você for, não é viagem cara, sabe? Que você tem que gastar um monte de dinheiro, lógico, mas você vai depender das tuas pernas, você tem que pedalar. Depende do percurso que você for fazer, tudo que nem a gente, às vezes, faz uns percursos bem fortes, assim, com altimetria A, né? Todo dia, todo dia você tem aquela altimetria, mas é muito legal, foi isso que a Su comentou, fortalece o casal, une mais, traz próximo, evolui, né? Na minha opinião, e é uma coisa muito gostosa, prazerosa, né? Você fazer uma coisa gostosa, legal, com alguém que você ama, que está junto com você ali todos os dias. Então, assim, poxa, não vejo a hora de fazer a próxima. E olha só, e falando na próxima, né? Já vamos dar um spoiler aqui pra vocês. Exatamente. E daqui uns dois meses nós vamos fazer a Via Cláudio Augusto, que é a rota romântica, dizem que é a rota mais linda do mundo. Então, eu quero já deixar o convite aqui pra vocês, acompanhar essa cicloviagem, que olha, tudo que a gente vê, tudo que a gente pesquisa na internet, é de encher os olhos. Então, a gente está numa expectativa muito boa. É uma viagem que começa na Alemanha, passa ali na Áustria, Suíça termina na Itália. Isso. Estará só nós dois nessa viagem, nessa aventura. E olha as dificuldades, língua, né? Língua. Vão ter que passar por interior de três, de quatro países que devem ter os seus dialetos, devem ter, né? Não sei se todos, às vezes, vão conseguir resolver no inglês ou vai ter que ter... Lógico, hoje, ainda bem que a gente tem aplicativo, tem tudo, né? Então, você não precisa se preocupar muito. Você consegue dar um jeito ali. Mas são desafios que em dois é muito mais fácil. Sabe, um pode fazer uma coisa, você faz o outro. Não faz uma coisa, o outro ri da cara do outro, né? Quando não souber, faz mímica e tal. Ah, e é isso aí, galera. Então, assim, para comemorar o Dia dos Namorados, nós somos um casal de ciclista e queremos compartilhar em cicloviagem. E quem gosta de cicloviagem ou quem está animado para fazer, façam. Pegam o casal, vamos lá, se organizem. A gente deve ter vídeo aí, não sei se é extenso, com dicas de como se organizar, como fazer. E nós vamos mostrar também, né, como que vai ser a nossa experiência lá, até para incentivar mais casais ciclistas. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Beijo para vocês aí. Isso que nós queremos deixar aqui para vocês hoje. Ficamos por aqui. E feliz Dia dos Namorados a vocês. Feliz Dia dos Namorados. Aproveitem. Até mais. Beijo. Tchau.